Eu falo pra vocês que Edu Ferreira só tem coisa boa, olha a casa que eu vou te apresentar hoje gente, uma casa maravilhosa, lindíssima, moderna, muito bem equipada, extremamente bem decorada, olha essa casa gente, parece um sobrado mas não é, uma casa terra, pé direito duplo, e eu quero te apresentar essa casa pra você hoje, vem comigo conhecer essa casa, já pegou a pipoca aí? Então vem comigo meu querido, senta aí no sofá, senta o dedo no like aí, já curta, compartilha, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e vem comigo conhecer essa casa maravilhosa aqui no condomínio Ibiti Reserva, um condomínio espetacular, uma localização muito legal aqui, principalmente pra quem precisa estar sempre aí com acesso fácil pra Castelo Branco, pegar pra São Paulo, pro centro da cidade também tem aqui as vias marginais que é bem fácil de chegar, então tranquilo. Então essa casa hoje que eu vou te apresentar, iniciando aqui a garagem coberta pra dois carros, extremamente bem decorada, um extremo bom gosto dessa casa, sabe aquela casa que você dá gosto de apresentar? Qual o imóvel que dá gosto de apresentar aqui gente? Aquele que eu compraria, exatamente, esse é o imóvel que eu com certeza compraria, por isso que eu falo, do jeito que eu falo desse imóvel pra vocês. Então vem comigo, vamos lá, sem demora, porta aqui dá acesso lá pro quintal, mas não vamos ali agora, olha um detalhe interessante aqui ó, tá vendo ó, com umas vigas aqui vazadas, também que se quiser fechar, pode fechar também né, pode ficar mais em questão de chuva, alguma coisa assim, tá? Ficou bem legal, olha esse revestimento na parede aqui da garagem, isso é porcelanato tá gente? Não tem papel de parede não ó, aqui é porcelanato, revestimento muito legal, acabamento, fino acabamento, pensa numa casa agradável, ventilada, muito legal. Bom, já mostrei muito aqui a parte de fora, até o paisagismo da casa aqui, todas as esquadrias de qualidade, todas as janelas, tem tela de proteção, rede né, anti-mosquito. Então vamos lá, vem comigo agora conhecer o seu novo lar, a sua nova casa. Seja bem-vindo, começando aqui uma porta bacana, de alumínio, puxador aqui de alumínio também. Então vem comigo gente, uma casa terra diferente de tudo que você já viu. Olha só, eu vou fechar aqui, não vou fechar não, porque tá um vento maravilhoso, deixa o vento aqui. Olha isso gente, que casa maravilhosa, pé direito, duplo, aproveitou lá em cima, no mezanino lá, fez o escritório, ficou extremamente bonita essa casa. Olha aqui ó, um detalhe muito interessante dessa casa, também avalia tá gente, pode avaliar a venda da casa por ter a fechada, tá bom? Todos os móveis planejados, tudo de qualidade, coisa fina, acabamento primeira linha, olha isso. Olha a sala gente, pensa numa sala gostosa, maravilhosa. Olha aqui o pé direito, revesti o pé direito lá também com porcelanato, olha o lado do vidro ali ó, ficou bem interessante, tá vendo? Ficou bem legal. O perfil preto ali das esquadrias, também os espelhos da tomada, ficou muito bacana. Pô, realmente a casa tá muito charmoda, bem legal. Gostou gente? Se você já gostou dessa introdução aqui, só da sala, já dá o seu like aí, se inscreva no canal, curte o vídeo. E tem muita coisa pra mostrar pra vocês aqui ainda. Olha essa integração da cozinha com sala de jantar, espetacular. Olha essa bancada gente, olha aqui ó, tem uma viga de aço aqui ó, tá vendo aqui? Perfeito com a banqueta aqui ó, linda, linda a casa. Parece casa de decoração né, ó, revesti essa coluna aqui na diagonal também porcelanato, ficou bem legal, olha aí. A casa extremamente bem decorada gente, uma mesa de jantar aqui, linda também, luminária aqui ó. Uma casa de extremo bom gosto tá gente, de verdade, extremo bom gosto mesmo. Já já eu chego no quintal aqui pra você ver como tá gostosa essa casa, um espaço de circulação muito bom, diferenciado mesmo. Ó, todo o teto rebaixado, com gesso, tá. Olha a cozinha aqui gente, cozinha que padaça, forno, cooktop, depurador aqui ó. Móveis planejados como eu te falei, tudo de primeira qualidade, primeira linha. Tudo que tem nessa casa aqui gente, tudo de extremo bom gosto e de qualidade. Acabamento, casa de alto padrão, a diferença é no acabamento, meu querido. O seu acabamento, da sua casa, tem que ser alto padrão. Não adianta uma casa tá num condomínio de alto padrão, o acabamento não ser alto padrão. Olha aqui ó, espetacular né. Ó, tem uma lixeirinha aqui. Ó, uma cuba, misturador. É, tem isso aqui cara, coisa de qualidade, meu querido. Ó, espaço aqui ó, aqui pra você colocar o detergente, já tá tudo pronto aqui. Olha aí gente, uma pia muito legal. Aqui você tá na pia, na cozinha, já tá falando com quem tá no sofá, vendo TV, ou tá aqui na mesa sentado, tomando café, batendo papo, socializando né gente. A vida tem de bom. Olha aqui ó. Vamos conhecer agora lá o mezanino comigo? Então vem comigo conhecer esse mezanino, você vai gostar bastante dele. Olha ó, ela fez ali ó, o guarda-copo do mezanino, tudo cabo de aço. Ficou linda cara, realmente ficou muito bonito, bem diferente. Olha esse cabo aqui, estilo rústico né, estilo industrial. Então ela mesclou o moderno da construção com a parte rústica de uma coisa industrial. Foi excelente. Olha a viga aqui gente, olha essa viga. Tamanho da viga que ela colocou aqui, que eles colocaram. Vamos subir a escada aqui da fama. Escada do sucesso, vamos pra cima. Ó, eu perguntei pra eles aqui, mas aqui ó, o piso, o que você fez aqui? A laje? Não, olha aqui ó. Placa cimentícia gente. Olha a grossura da placa que tem aqui. Próprio realmente com a pisa industrial. Não vai cair, viu meu filho? Pode ficar tranquilo, pode ficar em paz que você não vai cair aqui não. Tá aqui, você não passa. Vamos conhecer aqui seu escritório, seu home office. Olha que espaçoso que é aqui gente. E mesmo assim ó, tá no mezanino, uma casa. Lembrando que isso aqui é uma casa térrea tá? A altura aqui do pé direito ficou bem alto ainda. Então tem muito espaço de circulação aqui ó, ventilação natural. Olha aí que legal, tá vendo? Mesa grande aqui com dois gaveteiros, cabe duas cadeiras tranquilamente aqui. E esse, olha esse revestimento gente, olha esse revestimento. Lindo né? Parece couro, não parece? Mas não é couro não gente. Esse aqui ó, esse aqui é acabamento maravilhoso e fórmica. Lindo né? Olha esse aqui também aqui assim ó, puxador cavado. Eu falei pra ela, olha a moça, eu falei, nossa esse aqui é couro? Eu falei, não, parece né? Eu falei, pois é, mas não é. Parece, mas não é. Lindo né gente? Móveis, as cores, os tons, ficou perfeito. Olha essa iluminação também que legal. Bem bacana né? E aqui ó. Tá vendo? Cabo de aço aqui. Compondo aqui ó, a decoração do mezanino. Aqui você pode colocar também o ar-condicionado tá gente? Não tem aqui na sala o ar-condicionado. Tem nos quartos. Tem no quarto aqui ó. Pode colocar o ar-condicionado aqui. E também atende a sala toda e seu escritório aqui. Tá bom? Gostou do mezanino? Gostou do seu escritório? É, você vai trabalhar em home office agora em alto estilo meu querido. Tá pensando o que? No ferreiro é só coisa boa. Ah um detalhe, acho que eu não falei. O terreno dessa casa gente, tem 300, tem 250 metros de terreno e 164 de área construída. Tá? Então é, muito legal. Então vem comigo conhecer o estilete da casa. Vou mostrar pra vocês ali o quintal agora. O que você acha? Quer ver o quintal? E eu fiquei maravilhado com o quintal da casa. Ficou bem legal. Então vamos lá conhecer agora. Pensa numa casa cheirosa. Tá sentindo o cheiro aí? Cheirosa viu? Ó, toda essa abertura aqui ó. Um detalhe interessante que ela fez ó. Os trilhos ficou embutido no chão. Então tem aquela coisa daquele alto que você pode tropeçar e tal. Então ficou no chão gente. Ó que legal. Corrente é o chão mesmo com acabamento. Ficou muito bacana. Ó aqui a porta que dá acesso lá pra garagem. Tá vendo? Bem bacana né? Uma casa que tem três dormitórios. Sendo uma suíte. Tá? Um detalhe interessante que tem essa casa. Tem energia fotovoltaica. Sabe que energia fotovoltaica? Você pode usar sem peso na consciência. A ponta vem baixinho, baixinho. Ó aqui a churrasqueira. Pés em granito. Acabamento bem bacana aqui. Olha aí. Você sabe que o primeiro churrasco tem que chamar o Edu Ferreira né meu? É, pra validar aí com você. Olha que espaço agradável gente. Muito ventilado aqui. Porque você não tá sentindo aí a ventilação natural dessa casa. Espetacular. Aqui ó. Ele... Pra otimizar o espaço pra esse casa terra. O que que ele fez aqui? O que eles fizeram? Aqui ficou o banheiro. Esse é o banheiro cheiroso. Tá sentindo o cheiro aí do banheiro? Cheiroso esse banheiro. Meu Deus. Então aqui ó. O que que eles fizeram? Então pra otimizar o espaço. Ele deixou esse banheiro como lavabo. E também como banheiro de serviço. Pra dar suporte aqui pra churrasqueira. E... Pra área de lazer aqui da casa. Né? Do lado aqui já ficou a lavanderia. Bem fechadinha. Muito legal. Ficou bem compacta. Olha aqui pra você ver. Todo o armário. Ficou bem legal. Até o teto dos armários aqui. Fica tudo guardadinho. Tudo bonitinho. E interessante. Que ficou bem funcional. A pequenininha. Mas bem funcional. Aqui nesse armário também. Dá pra você guardar bastante coisa. Aqui tá o aparelho. É da energia fotovoltaica. Então tá instalado aqui. Tá escondidinho. Escada lá no fundo. Então bem guardadinho. Escondidinho. Pra não ficar bagunça na casa. E aí. A patroa fica toda feliz. Não é? Vamos continuar aqui. Olha esse quintal gente. Olha o voo livre que tem esse quintal. E dá pra você jogar futebol. Brincar com os cachorros. Dá também. Se você quer fazer uma piscina também dá. Mas até uma ducha pronta. É preparada pra você. Ali ó. Um detalhe interessante. Tá vendo? Isso é muito importante numa casa. A sua privacidade. Olha. Tem um jardinzinho aqui. Pra você plantar aí suas couves. Olha que bacana. A área privativa que tem essa casa. Os vizinhos são todas definidas. Você tem privacidade total. No teu quintal. Não tem ninguém te olhando o tempo todo da sacada. É desagradável né gente. Você tá o tempo todo tendo cuidado. Pra se tem alguém olhando no seu quintal ou não. Então aí você consegue curtir bastante sua casa. Com privacidade e segurança. Olha que bacana. Ar-condicionador lá em cima. Ar-condicionador lá em cima. A máquina da ar-condicionada escondida lá em cima. Tranquilo. Então olha que maravilha. Que bom nível que tem essa casa. Esse espaço é muito agradável. Muito arejado. Você não tá sentindo nem. Mas tá ventando bastante. Vamos continuando aqui gente. Tem muita coisa pra mostrar pra vocês. Olha essa sala de jantar. Que charme. Uma casa muito charmosa né. Muito bem decorada. Extremamente bem acabada. Muito bacana. Essa opção de venda aqui. Com o Edu Ferreira. Mais uma tomada aí. Pra você ver do pé direito. Mas a gente vai entrar agora lá pra parte íntima. Onde a gente vai conhecer agora os dormitórios da casa. Ficar logo aqui. Após essa porta aqui do corredor. E aqui um detalhe interessante. Do lado aqui ó. Ele deixou espaço pra dispense. Dá pra você guardar bastante coisa aí. Bem legal. Aqui sai da cozinha. Já vem pra dispense. E pronto. Já vamos agora conhecer os dormitórios. A parte íntima. Vamos comigo. Vamos lá agora conhecer as suítes. Gente. Vem comigo. Olha. Pra começar. Muito bem reservado. Extremamente bem reservado aqui a parte dos quartos. Com essa porta aqui. Ficou bem legal. Um corredorzão aqui. Primeira coisa que nós vamos conhecer. Vamos conhecer aqui ó. Tá vendo ó. Tudo fechadinho. Tem aqui a decoração. Os quadros. Tudo pronto aqui. Iluminação. Gesso rebaixado. Uma casa muito legal. Achei de quadros aqui. Pra você botar aí sua decoração. Só as fotos da família. Das viagens. De todo mundo. Bem legal. Porcelanato aqui. Tá. Então lá dá acesso lá pro. Pra suíte do casal. Muito bem ventilado. Tem um ar-condicionado do casal. Que vem direto pra cá. Vamos conhecer o banheiro aqui social gente. Então essa casa ela tem três dormitórios. Sendo uma suíte. Tá. Olha aqui ó. Pia. Já com gabinete. Os armários de extrema qualidade. Os armários planejados. Ó. Perfil aqui. Inox. Do box. Uma ducha. Ducha elétrica tá gente. Aqui é ducha elétrica. Porque tem energia fotovoltaica. Ó. Uma torneirinha estilosa. Edu Ferreira. É só coisa boa. Quer morar em condomínio. Chama o Edu Ferreira. Vem comigo. O imóvel da sua família tá comigo aqui. Vem. Vamos continuar. Se você não deu o like. Dá o like agora aí. Se inscreva no canal. E vamos continuar. Que tem muita coisa boa. Aqui ó. Tem ali uma área de luz. Um domus. Pra clarear aqui o ambiente. Dando sequência aqui. Então esse banheiro. Ele atende os dois dormitórios. Primeiro dormitório que eu vou te mostrar. Esse aqui. Olha só. Extremamente. Bem planejado. Você dá pra ver que já é o quarto aqui da princesa né. O tom aqui. O tom rosa. Cinza com rosa. Ficou muito legal. Essas cores. Com o piso. O perfil preto da janela. Maravilhoso gente. Janela com ventilação natural aqui ó. Dá acesso aqui pro quintal. Bem legal. Essa vista que você tem daqui. Tá. Bancada de estudo. Então. Ó. Já tem tela aqui ó. Anti-insetos. Todas as janelas com. Com essa proteção pra você. Pra você curtir aí. A ventilação natural. Estrela radiante. As quadrinhas aqui. Todas da estrela radiante. Extrema qualidade. Um abraço lá pra. Pra Regina da estrela radiante. Continuando aqui gente ó. É uma área planejada pra todo lado. Até o teto. Quarto muito legal. Não ficou um quarto grande. Amplo. Gigante. Mas é bem funcional. Maravilhoso. Atende muito bem. Vamos agora aqui pro segundo dormitório. Aqui já o segundo dormitório. Já do garotão. Tá vendo aí. Cama com os armários. Bancada de estudo. Muito bacana. Ficou realmente o projeto desse quarto. Da casa em si em geral. Ficou muito legal. Gostei bastante. Essa madeira na cama na parede. Essa madeira na cama na parede é muito legal. Principalmente no inverno. Protege bastante né. Fica aquele gelo na parede. Então você tem contato direto com a madeira. Isso ajuda bastante aí. Minimizar o frio. E agora vamos conhecer aqui a suíte do rei e da rainha né meu querido. A suíte de quem paga as contas. É exatamente. Vem comigo. Acabou a pipoca aí. Pega mais. Olha só. Batente de qualidade. Toda formagem. Tem aqui ó. Um perfilzinho aqui. Anti impacto. Anti ruído. Você fecha a porta. Não tem aquele barulhinho. Aquela bateção de porta. Fica muito bacana. Olha que suíte agradável gente. Muito agradável essa suíte. De frente aqui ó. Já temos aqui o banheiro. Porta de correr. Olha que banheiro estiloso. Muito estiloso esse banheiro. Porta de correr ali ó. Sai um pouquinho pra você ver. De frente com o banheiro. Duas pias. Já esculpida na pedra. Um charme esse banheiro. Realmente um charme. Com esse revestimento aqui em porcelanato. Ficou muito legal. Olha a altura ali do banheiro. Tem ali a área de luz. O domus né. Isso o banheiro não mofa. Não fica aquele banheiro todo mofado. Depois um banho quente. Então tem bastante ventilação. Isso é bem legal. Ducha elétrica também. Tem um super nicho ali no box. É meu querido. Tá pensando o que? Coisa boa. E do Ferreira só tem coisa boa. Quer morar em condomínio Sorocaba? Fala comigo gente. É o maior prazer atendendo você e sua família aqui. Continuando aqui ó. Já tem aqui um. Uma. Escrivaninha. Dois criados lá da cama. E aqui pra você fazer a sua make né. É. Esse ar tem ar condicionado. Interessante o quarto tá ligado aqui. E com a porta fechada lá do corredor. Gela todo o corredor dos quartos também. Interessante. Olha o acabamento desses armários planejados gente. Eu gostei bastante mesmo. Ó. Tem bastante espaço em cima pra guarda-maras. Guarda um monte de coisa. O tom da... Olha o perfil. É um perfil legal. Bacano. Cobre. Muito bacano. O tom das portas. Com a decoração. Cama de casal. Aqui tem uma cama padrão né. Casal padrão. Mas se for o caso pode ampliar também. Ar condicionado. Pendente ali. Estilosa a casa viu gente. Gostou? O que você achou? Comenta aqui embaixo se você tá gostando dessa casa. Aqui na suíte do casal. Quarta do casal. Aqui a porta é automática. E a porta balcão né. Que dá acesso aqui pro quintal. Ela optou uma coisa interessante. Ela optou pra deixar um pouco mais alto ali. A passagem da porta. Por quê? Não fica rente ao chão. Então. Isso evita um monte de coisa né. Evita águas. Pode... Águas de uma chuva bem forte. Não quer deixar aberto ali. Por causa de poeira. Então isso facilita bastante ali. Na questão pra manter. E a tubulação ali. Já pra instalação do furô. Se você quiser. Ela tá pronta na instalação. Ó. Tela quente de mosquito. Muito legal né gente. Ó. Mais uma tomada. 3,60 pra você ver os armários. Tá fresquinho aqui. Tá um calor lá fora. E aqui tá geladinho. Bem gostoso aqui. Com ar-condicionado. Vamos lá. Vamos continuar. Aqui é a outra coisa que nós vamos fazer aqui. Entre um corredor e outro. E essa é a casa de hoje gente. Queria mostrar pra vocês. Se você gostou dessa casa. Acho que essa casa vai se enquadrar dentro do que você tá buscando. Entre em contato comigo. Vamos tomar um café. E vamos fazer negócio. Então é isso gente. Essa é a imóvel de hoje. Se você gostou desse imóvel. Entre em contato comigo agora. Não perca tempo. Imóvel bom. Não fica muito tempo na patuleira. Quer morar em condomínio? Chama o Edou Ferreira. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.